Música Segue em fim, vieram pra cá, de lá de Barbacena vieram Beleza, Vaguinha Animal, beleza todos os espectadores Rapaz, sempre bom receber você em nosso camarim Como você disse, fizemos um show ontem em Barbacena Primeiro show dessa turnê do nosso jeito lá E o povo mineiro nos aquarela também com uma atenção maravilhosa Foi um pouco cansativo a viagem, mas estamos aqui hoje prontos com repertório novo Lançando a turnê do DVD e vai ser pipoco, pode ter certeza Pode aguardar que vai ser bom demais o show hoje Eu não tenho a menor dúvida disso É que eu não falo, por mais cansativa que seja a viagem 13 horas de viagem de lá pra cá Mas quando vocês pisam no palco Aquela energia do povo pra vocês, a adrenalina Vocês esquecem, canseem, esquecem tudo Com certeza, Vaguinho Cumprimentar toda a galera que está em casa Eu sempre falo que aquele friozinho na barriga Sempre dá na primeira música Mas isso é bom, né? Porque eu acho que quando perder o friozinho Acho que acaba a graça do negócio, não é verdade? Então acho que cada show é como se fosse o primeiro Cada primeira música a gente sempre dá aquela tremidinha na barriga Mas depois o trem ferve Vai embora Bom, repertório recheado de músicas novas, novo trabalho, novo DVD Inclusive nós fomos lá filmar no Seixo do Dalu e Prudente Agradecer mais uma vez ao Juninho da V-Shows Então é só coisa nova de agora pra frente Com certeza, no show hoje Inclusive já tem aí quatro canções do trabalho novo Inclusive o pessoal vai acompanhar, o Vaguinho está com a gente aí E a gente está muito feliz, cara, assim, com os frutos A música lançada em 15 dias já bateu 1 milhão e 200 mil acessos no YouTube Então a gente está muito feliz e o show novo A gente está um pouco ansioso que o show novo tem muita moda nova Mas está bacana, a galera vai gostar Pode ter certeza disso aí Pedro Henrique e Rafael E a gente está muito feliz, cara, assim, com os frutos E daquele pé E tudo dá um, é tudo